A Seleção Nacional Sub-19 iniciou esta quarta-feira a sua prestação na 42ª edição do Torneio Internacional do Porto com uma goleada por 4-1 diante da sua conselhadora da Geórgia. A formação Luz apontou o 1º tente da partida aos 33 minutos por Gelson Martins. O avançado Luz surgiu isolado na cara do guardião contrário após excelente desmarcação de Tomás Podstavski. Gelson Martins não perdoou a saída do guarda-redes. Dois minutos depois Portugal ampliou a vantagem para 2-0 por Francisco Ramos. Tente na direita apontado por Tomás Podstavski e Francisco Ramos a capsear para o fundo das reis contrárias. Portugal controlava as operações e após uma boa jogada de envolvimento chegou ao 3-0 ainda antes do intervalo. E Rodrigues aos 40 minutos culminou da melhor maneira após um cruzamento da Rafa. Gelson Martins não perdoou a saída do guarda-redes. Gelson Martins não perdoou a saída do guarda-redes. No segundo tempo, André Silva, aos 70 minutos, marcou mais um para Portugal. Após uma boa jogada em que participaram vários jogadores lusos, Rafa voltou a cruzar para mais um cabeceamento de grande nível. André Silva subiu mais alto e cabeceu-se em podes para o guarda-redes. A Geórgia alcançou o tempo de honra aos 72 minutos. Luka Kikabize recuperou a bola e após boa jogada individual arrematou o cruzado para o golo. Um bom trabalho de Luka Kikabize. Após esta goleada, Portugal volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, dia de 7 de abril, pelas 16 horas, no estádio padruense para defrontar a República Checa, que empatou a uma bola diante da Rússia no encontro inaugural da competição, que conhece o seu epílogo no próximo domingo. Obrigado.